Hoje eu estou fazendo um vídeo na área externa, aproveitando que não tem vídeo, tá todo mundo vendo o jogo, fazer um levantamento dessas três semanas que eu comecei a fazer esses vídeos. Na verdade eu fiz alguns, acho que uma dúzia de vídeos. Tivemos três vídeos explicando como ia ser o canal, depois três vídeos sobre os temas e agora comecei a fazer alguns vídeos também de brincadeira no TikTok, experimentando algumas lives. Porque o primeiro tema seria espiritualidade. A gente vai fazendo vários testes, eu estou com várias ideias para o canal para movimentar isso aqui e aí eu tenho que colocar no papel as ideias e tenho que organizar as ideias, porque eu sou cheio de ideias, na hora de execução eu me embanano todo, né? Então eu vou começar a fazer uma coisa assim bem legal. Uma forma sucinta, eficiente e eu vou fazer vários vídeos de vários tipos de coisas, de informações. O que dá na telha, a gente vai testando, não há nenhuma tentativa no sentido de ver o que as pessoas gostam mais, mas eu vou experimentando, porque às vezes eu posso fazer algum tipo de vídeo e falar assim, ah, não ficou legal, ah, deu muito trabalho para editar, né? E outro vídeo me deu muito mais satisfação de fazer. Então eu vou parar agora e eu vou para outra floresta e já volto. Bom, gente, não tem ninguém aqui, todo selvagem. Então eu vou começar falando. É bom eu de óculos escuros, porque assim, eu não... Vocês não veem a minha cara de assustado, olhando para as coisas, se mexendo no meio do mar. Vídeos de estatísticas, então, três semanas fazendo esses videozinhos, voltando a fazer. Então alguns seguidores antigos do YouTube, que vocês sabem, que o YouTube meu tem 306 inscritos. Olha que bom, para quem está começando... Comecei a fazer o YouTube mais para guardar os meus vídeos pessoais, né? Vídeos de viagens que eu editava. Depois eu comecei a fazer clipes das minhas músicas, para divulgar minhas músicas. Eu pegava imagens da internet e montava. Então tem gente que gostou desses vídeos. Aí tinha os vídeos de músicas que as pessoas gostavam. E eu não lembro se eu divulgava, as pessoas que a gente ia conhecendo, né? Os nossos nichos, que a gente foi conhecendo várias pessoas no mundo virtual, amigos, né? Que a gente foi fazendo em vários grupos, em várias páginas. E aí a gente vai criando essa rede, essa fanbase. Estão começando a voltar porque o YouTube, não sei o que acontece lá, o algoritmo para de entregar. Se antes o desafio era criar coragem para se aparecer no YouTube, no vídeo, na live, que seja, agora o desafio é fazer com que isso se propague, fazer com que isso viralize ou crie um número de pessoas para que valha a pena fazer, né? Para não ficar simplesmente eu fazendo para mim mesmo. Então as pessoas vão se identificando com várias coisas, né? No meu lado de humor, no meu lado também sério, de falar as coisas. Agora começam comentários e curtidas e pessoas desconhecidas seguindo. Inclusive do vídeo que eu fiz, né? Tirando onda da Black Friday do McDonald's, que foi o mais visualizado desde que eu fiz aqueles vídeos das vizinhas. Então quando a gente falar mal de alguém, quando a gente critica alguma coisa, o povo adora ver, né? Cria uma identificação. Eu estou escutando os latidos, eu tenho medo de que seja um latido aqui do cachorro do mato. Então eu vou falar mais um pouquinho mais baixo. Mentira, o cachorro que der um tempo. Peraí. Tchau, tchau.